Consulte o telefone da loja mais próxima em açaí.com.br De LED peito de frango congelado, se arrabandeja 1 kg, 19,90 Cochas e sobrecochas de frango Olá meus queridos irmãos, buenos dias, boas tardes, boas noites Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Heraldo Motovlog, plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Iarapiraca, Alagoas E desde já, já vou mandar um abraço para um seguidor Da cidade de Feira Grande José Ulisses, um abraço meu amigão José Ulisses Conhecido como Tedel da Feira Grande Pai da Claudivanha Forte abraço para você meu querido E Joe, que estou neste momento Hablando da Praça Manuel André Que fica no centro da nossa linda cidade de Iarapiraca, Alagoas Meus queridos, um bom sabadão para vocês Que o Papai do Céu continue grandemente abençoando a todos Cegando o olho do maligno contra a vida de todos vocês, meus queridos irmãos Um forte abraço para todos vocês aí dos sítios, municípios, dos bairros Mestre Guigui Meu parceiro Luiz Dimas Pessoal de Balneário Camboriú, Rio Claro Meu parceiro de infância Chico Pinheiro, que mora na cidade de Francisco Morato, São Paulo Balneário Camboriú São muitas É muita melodia, né meus queridos É muita melodia Já estamos aqui em frente à igreja Da Praça Manuel André A Praça continua em reforma Vamos dar uma pequena olhadinha Uma olhadinha básica aqui pela igreja Para não chamar atenção O pessoal que está rezando, está orando O pessoal que está rezando, está orando É isso aí meus queridos irmãos Essa é a igreja aqui da Da Praça Manuel André Aliás, perdão Da Praça Bom Conselho Que foi o Herodon começar a gravar Começou a cair uns pingos de chuva Eita Começa aqui e não para Promoção aqui para todos lados 49 reais Em termos de preço é barato Nem meus queridos irmãos Aí onde tem promoção Aí o povo cai em cima mesmo Opa, que bom Essa aqui é a sapataria Sapataria Radiante É isso aí meus queridos irmãos É isso aí meus queridos irmãos Esta aqui é a Praça Praça Bom Conselho A Prefeitura fazendo uma reforma Olha o tipo de piso Aí é sempre cada vez mais embelezando A nossa linha Cidade de Arapiraca Alagoas E o Toró começou a pingar O Toró começou a cair O Heraldão, parece que o Heraldão tem um imã Que ele atrai Atrai chuva, não Aí o cara vai e diz O Heraldão é exagerado O Heraldão é exagerado Porque a cidade não é nem tão bonita Mas o homem fala de uma forma Como se fosse uma Uma grande metrópole Uma grande Uma grande cidade Mas No tamanho não Mas em termos de estrutura E infraestrutura A nossa cidade Está cada vez mais bombando Se desenvolvendo Melhorando cada vez mais É só É só elogio É só elogio Aí meus queridos irmãos Já estamos agora Na Praça Marques da Silva Vamos esperar aqui Uma brechinha Para Atravessar para o outro lado Sem procurando Se proteger Aqui Daqui a 50 metros Tinha uma Uma faixa de pedestre Pessoal pararam ali Justamente Onde tinha a faixa de pedestre Alguns que são Acostumados a parar Aí Automaticamente Pelo estilo Já param E aqueles que não são Acostumados a parar Mesmo tendo faixa Muitas vezes Até sinal tem E eles não param Questão de educação De trânsito Que muitas vezes O cara é bem educado Na sua vida pessoal É um professor É um intelectual É uma pessoa culta É uma pessoa tranquila É uma pessoa de bem Mas no trânsito Se transforma Como é que a pessoa Vai entender Como é que a pessoa Vai entender As floriculturas Meus queridos irmãos Floriculturas são domingos E o pessoal E o pessoal trabalhando O pessoal trabalhando A cidade não pode parar não Arapiraca Bom dia meu amigão Arapiraca, Alagoas É a mãe de leite Todo mundo que quer trabalhar Todo mundo que quer trabalhar Trabalha Só não trabalha Porque o preguiçoso Preguiçoso Não trabalha não Mas o homem de bem Que quer trabalhar Que é a Guerreiro Ele chegando aqui Na Piraca Um carrinho Um carrinho de mão Uma cebola Oi amigão Bom dia amigão Tá de quanto a cebola amigão? Cebola? Eu comprei agora Para revender Cebola roxa Eu comprei agora E foi? É para uso é? É para uso é Aí é uma beleza Cinco real Cinco real Um quilo Cinco pila Cinco pila Ô Guerreiro E o machista De quanto o machista? Quinze por dois Quinze por dois É E o cuento? Cuento uns cinquenta Um cinquenta Três molho faz cinco Três molho Três por cinco É E o Três por cinco também Três por cinco Ah faz dois real Então um cinquenta Dois real a faça Três a faça Você faz sete Dá um descontinho Dá um ajeitadinho É Guerreiro? Dá um desconto Como é teu nome Guerreiro? Zecaro 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 da Verdura Beleza Zecaro Boas vendas aí Zecaro É isso aí É isso aí É isso aí meus queridos irmãos É isso aí A nossa cidade A nossa cidade É o que vocês estão vendo aí É Arapiraca Bom dia meu amigão Como é que tá meu amigão? Tá bom Graças a Deus Tá boas vendas? Tá isso Tá de quanto a pacota da Da Dois real barato Da Verdura Dois real barato é pacota Levando oito pacotos Você faz dezessete Faz? Oito pacotos Você faz dezessete Dá um ajeitadinho Faz, faz Tem um agradinho É? Tem Você é topado Você é topado Faz Como é teu nome Guerreiro? Guguei Damião E o nome do teu canal? Guguei Damião Guguei Guguei Damião Guguei No youtuber No youtuber né? Guguei Damião Guguei Gauara O Guerreiro aqui Tem um canal no Kauari José Damião José José Damião José No Kauari Moral É o moral da verdura aqui É assim pessoal Como vocês estão vendo aí O comércio não para O cara quer trabalhar Ele trabalha O cara quer trabalhar Ele trabalha mesmo Olha aí Carrinho de mão aí Carrinho de mão Banco para se sentar Bota um tabuleiro desse aqui Em cima Feito de pallet E compra Compra verdura No mercado Curto Fazer sacolinho Tudo bem bonitinho Bem organizadinho Tudo bem limpinho É coisa boa E cai em campo E o povo procura O pessoal trabalha coisa boa Aí nós não compara mais nós Beleza ganheira Beleza ganheira Beleza ganheira Obrigado Pode mandar seguir Que nós estamos juntos Me curando Na hora Na hora É desse jeito pessoal O comércio O comércio não para O comércio não para Aí quando eu digo A rapiraca é a mãe de leite Porque é a mãe de leite mesmo Todo mundo trabalha Todo mundo trabalha Tem espaço para todo mundo Um vende Um vende manga Outro vende jaco Outro vende uva Vende amendoim Vende tudo Vende caldo de cana Coentro, cebola E dá para todo mundo A rapiraca é a mãe de leite Dá para todo mundo Aqui de fome Ninguém morre Morre guerreiro Morre não Morre não Como é teu nome palmeirense Adriano É corintiano aqui De coração Vai corinthian Ganhei o outro É o Adriano O guerreiro está de quanto O maracujá guerreiro Está de 5 E é 5 Maracujá está bonito Não é guerreiro 5 E é variado aí E o mamão O quilo é 5 5 é 3 quilo Tu fala 17 Não dá um jeito Tem um agradinho Você é topado E a goiaba Quanto é a goiaba 5 reais o que? 5 reais Só o cheiro da goiaba Paga o dinheiro Aqui é moral E essa Usa semente Usa semente 10 reais do que? 4 quilo Tu faz 45 Não faz? Nós conversamos Conversa A gente né Rapaz Você é topado E a goiaba Tem de 7 De 5 Não de 6 E de 5 Essa aqui é 6 Essa aqui é 6 6 e essa aqui E essa aqui? Essa aqui é 5 E essa? 7 Essa aqui é a não fala 7 reais 3 quilos 3 quilos Tu faz 22 Você diz 7 Tudo de tudo Vai ver Vai na conversa Ajeita Tem um agradinho E a cerola? A cerola é 3 litros por 10 1 é 5 3 litros por 10 Barato né? É só procurar o Adriano É o Adriano Procurar o Adriano aqui O palmeirense aqui É corintiano Procurar aqui o palmeirense Valeu É isso aí Meus queridos Meus queridos É do jeito que vocês estão vendo Geraldo Quem quiser Eu faço as câmeras Quem quiser as câmeras Pode procurar aqui O China das câmeras Aqui nós tem câmeras de todo jeito Câmara pequena Câmara grande Viu? E no precinho bacana Tá de quanto a câmeras? Essa daqui Ela é prova d'água Essa aqui ela custa 170 reais 170 É Essa outra aqui é a pequenininha Ela custa 50 reais 50 50 Aí eu tenho essa aqui ó É externa Essa aqui é externa Essa aqui Ela custa 75 75 75 reais E pode vir pra cá Que o China na câmeras sou eu Viu? O Moramã e você trabalha com Pix também? Pix também Aceitamos Pix Viu? E cartão? Não, cartão No momento eu não trabalho Só Pix e dinheiro Mas no Blin Blin tem um descontinho Vem pra cá que nós conversamos Tem uma ajeitadinha Procurar o China é? É o China O China é mais conhecido Do que a mulher fuxiqueira Na rua que mora Né? Sou muito conhecida Mulher fuxiqueira na rua que mora Ninguém Todo mundo conhece Todo mundo tem medo dela É verdade E o parceiro aí? O parceiro tá vendo perfume É parceiro? Perfume cortado Show de bola Bom e barato Duração de 5 a 6 horas de relógio Aliás De 6 a 8 horas de duração De duração 112 vip black Silver center Levando 2 tem desconto 1 é 50 Levando 2 tem desconto Tão descontinho É? Chega com o melhor E você trabalha com ouro também? Com joia também? Tudo aço A aço é? A aço. Você é tapado mesmo. Que tal de conta é? A partir de quanto? A partir de 30. 30 pila? 30, é. 3 peças você faz 100 contas e... Faz. Tem desconto, passa cartão. O cara é tapado, né? Aqui é assim, aqui nós estamos topados, não. Aqui só não leva quem não quer. Porque é 30 contas uma peça, ele faz 3 por 100. Um homem desse, um homem... É. Só desconto que você me dá. Vale a pena. É só vim procurar o... Como é teu nome, Guerreiro? É Thiago. É só vim procurar o Thiago. Porque o desconto que ele dá aqui é show de bola, como vocês estão vendo. Olha, uma peça tinta, ele faz... Ele faz 3 peças por 100 contas. Faz ou não faz Thiago? Faz sim, já tapete. Chega pra cá que tapete. Ah, eu quero ver o cara não comprar um homem desse? O cara não compra quem não quer, meu irmão. Só não compra o lixo e o pirangueiro que dizem que 100 reais é meu dinheiro. Não é isso? Você entra dentro de uma mesa do bar e gasta 100 ligeirinho. Ixi. E por que você não compra uma câmerazinha dessa aqui pra estar olhando o movimento da sua casa? Com certeza, é isso aí. Aí é golpe. Show de bolinho. Olhe, Geraldo. Olhe, Guerreiro. E aqui, Guerreiro. Saiu, 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 saiu. Foi parceiro. O teu é qual, Alter? O teu é planta, é? E tá de quanto aqui? Esse é o Pinheiro, é? É. 15 real, Pinheiro. 15 real, é? É. Olhe, Guerreiro. Qualquer peça é 15? Qualquer peça é 15. E é? É. Aí o Cacta é 15 também, é? Faz 3 por 30. Três peças desse faz 30, é? E é? Tem uma ajeitadinha, né? É, imagina. Ah, rapaz. É só procurar o... É o Carlos. O Carlos, é? Mas não é o Roberto Carlos não, né? Não, não. E vende, vende aqui. Merc... 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 Mercaderia show de bola é aqui, ó. Show de bola. Corte de espaço. Legal. Pronto. Show de bola. E aqui frisca o legume. Decora. Faz na batata, faz no queijo pra tirar moço. Ó o repolho nele. Sai fininho. Sai desfiado. Show de bola. Tá de 10. Agora aqui eu só vendo o original. Agora veja na cenoura. Ó, dá uma filmada aí. E agora eu vou dar uma trabalhada. Ó, já tá acabando. Agora o mesmo que eu trabalho. Eu só vendo o de serrinho, ó. Que a vez tem pessoa que tem isso. Pensa que é isso. Parece com esse, mas não é. Esse aqui ó, descasso com a laranja. Se o cabra tiver debaixo de um laranjal, enquanto o dono do sítio não chegar, o estrago é terrível. Olha a batatinha como é que sai. Só tira a casca da batata. Ah, eu quero comer a batata palha. A batata palitinho, faz também. Ah, eu quero cortar a batata pra fritar. O aparelho corta. Olha a cenoura. Quando a gente entra num restaurante... Com licença isso aqui ó. Agora a minha mercadoria é assim ó. Todos eles tem uma serrinha. O que vocês veem por aí não tem serrinha. Ó, limpa desse lado. Só tira a casca. E aqui vai fazer o macarrão. Qual que é um que pegar e abrir ó. Fazer uma salada crua. Salada night. A máquina faz tudo isso. E muito mais ó. Aí que pode pegar assim a vontade ó. Aí quer ralar cenoura. Ralar cebola. Ralar porco. Ralar queijo. Fazer um arroz a grega. Um arroz carioca. Agora se o cabra tiver debaixo de um naranjal. Enquanto o dono do sítio não chegar... É desse jeito pessoal. O comércio não para. E a cidade também né. A cidade não para. E todo mundo tem que trabalhar para criar os comedores de rapadura. E aqui tem um vascaíno amigão nosso do canal. Amigão nosso do canal aqui. Ó. É amigão hein. Malvadão. É o malvadão. Eu pensei de... É hoje. Eu pensei de... É hoje 4 a 0 do Bahia viu. Cuidado com os atropelos hoje ó. Cuidado com os atropelos . As coisas tão bonitas, as coisas tão show de bola demais, não tem pra ninguém não, não tem pra ninguém não, nesse padrão não tem não, nesse padrão não tem não. E a banana, e a banana de quanto Guerreiro? A banana é oito a dúzia da boa. Oito pilo, agora vou dizer uma coisa, vou mostrar aqui pra vocês, olha, olha a palma. Olha a galera. Vá a paimada. Ximari. Oito pilo, três dúzia faz vinte e cinco. É, não sei. Faz? Rapaz, você vai topar como é o teu nome mesmo Guerreiro? É, Marcelo das Frutas. Rapaz, você é topado meu. Três, olha, duas é oito, ele faz três por vinte e cinco. O cara, o cara, o cara é gente fina demais, o cara é gente fina demais. E o maracujá de quanto Guerreiro, o maracujá? Cinco reais pra patalão. Cinco pila. E essa água sem cimento é? É, eu sem cimento aí da boa. Quanto, tá de quanto? Dez. Dez pila. Vixe, mano. Show de bola, show de bola mesmo. Valeu, Guerreiro. Boas Vindas, Guerreiro. Boa. Boa sorte aí, Guerreiro. Boas Vindas. Bora. É desse jeito, pessoal. É desse jeito que as coisas funcionam. É desse jeito que as coisas funcionam. Já estamos agora no calçadão. O dia hoje, como eu creio que vocês estão percebendo. O dia tá nublado. Aí as imagens não saem com tanta perfeição, mas dentro da medida do possível nós vamos mostrando pra vocês o que tem de bonito e belo na nossa cidade de Arapiraca, Alagoas. E é isso aí, meus queridos irmãos. A nossa cidade, a nossa cidade não para, não para, não para porque a prosperidade chegou aqui na nossa cidade, se instalou e com certeza não vai sair. Eu creio nisso. Eu creio que a nossa cidade cada vez mais vai prosperar pra cada vez mais trazer benefícios pra nossa população, né? E aqui tem o ônibus do Emoal, com certeza pra colher, colher sangue, né? Pra abastecer os hospitais que muitas vezes estão carentes, né? De sangue pra fazer as intervenções cirúrgicas. Muitas vezes falta, falta sangue no hemocentro aqui da nossa cidade e de todo o país, né? No Brasilzão como um todo. E olha as lindas palmeiras. E aí, meus queridos irmãos? Além da igreja hoje, hoje eu não vou entrar não. Hoje eu não vou entrar não, meus queridos irmãos. Eu vou ficar por aqui e por fora pra... Eu já mostrei a da praça Bom Conselho, né? Que fica ali vizinho da praça Manoel André. Aí, um dia por semana eu vou mostrando uma igreja e mostro outra. Vou mesclando aí pra não ficar muito monótono também, né? Mas que a igreja católica daqui... É um cartão postal. É um cartão postal. É isso aí, meus queridos irmãos. Eu desejo pra vocês um forte abraço, que o Senhor continue abençoando a todos, né? Porque cada vez mais tem se tornado difícil a vida das pessoas que procuram os caminhos retos. Mas o inimigo não fica satisfeito com isso. Fica jogando ciladas nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós caímos aí ciladas. Caímos aí ciladas nas cascas de banana do maligno. Se não for a mão poderosa do nosso Deus, nós não vamos suportar, não. Olha meus queridos irmãos. Essas máquinas aqui, ó. Essas brutas aqui. Aqui estão restaurando o asfalto da nossa cidade. Olha como é que tá o asfalto. O asfalto tem pra melhor. Vamos buscar o passar. Ofertas exclusivas. Loja 1, Praça Manuel André. Ao lado da loja Guido. Loja 2, Praça Max da Silva. Muito zoado, né? O da Livraria Globo. De TudoCelular. Conectando você com o mundo. As brutas, né? As brutas. Essas brutas são as que... As que restauram o asfalto da nossa cidade, ó. É outra bruta aqui. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Pra o vídeo não ficar muito longo. Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu... Vou ficar por aqui. Porque o papagaio repetidor... É... Mais uma vez, como sempre, está... Em horário de trabalho. Bom dia. O papagaio repetidor está em horário de trabalho. Não é isso? O papagaio repetidor está em horário de trabalho. O papagaio repetidor está em horário de trabalho. O papagaio repetidor. Clamem pelo seu perdão, pelas suas misericórdias. Se afastem de pessoas negativas. Pessoas que não terão a nos oferecer. É melhor se afastar. E orar por elas. Do que estar perto dela abraçando elas com... Com falsidade. Como elas agem conosco. Beleza, meus queridos irmãos. Olha, não fiquem tristes não. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes porque... Amanhã vai ter mais vídeo. E vídeo com alegria. Vídeo todos os dias com alegria. Beleza, meus queridos irmãos. Um forte abraço pra todos vocês. A paz do Senhor Jesus e... Tchau!